Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como é que se fazia uma cesta para o dia das mães com aquela cesta de palha. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma cesta mais simples, que é usando essa cestinha aqui ó, pra quem não tem a cesta de palha, tá gente? Isso aqui é bem baratinho e você encontra em casas de festas e embalagens, tá? Aqui eu tenho algumas guloseimas como bolachas, amendoim, tem esse... essa bolachinha aqui né, que é o cookie, tem aqueles bolinhos prontos, tá? Ó, tem o suco, tem o iogurte, tem uma maçã bem linda e tem uma caneca bem linda também pro dia das mães, tá? E pro dia dos namorados também. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que monta, tá? Então aqui eu tenho essa palhinha também, tá? Que a gente também compra separada, é bem baratinho também. Eu vou forrar aqui o fundo da minha cestinha, tá gente? Ó. E agora a gente vai colocando sempre os maiores atrás e os menores na frente, tá? Os produtos. Aqui eu vou colocar minha bolachinha, essa daqui, tá? E aí você vai organizando certinho, tá gente? Ó, aqui eu vou botar o suco. Então, opa, assim, aqui eu vou botar o suquinho. E aí é só você ir ajeitando, tá? Ó, certinho. Olha, gente, como ela vai ficando bem bonitinha, tá? É simples, fica simples e bonito. Então, gente, aqui dentro da caneca eu tenho açúcar, vou colocar o... eu vou colocar um bombom embaixo, tá? Pra ficar os produtinhos aqui mais alto aparecendo, ó, tá bom? E aí aqui eu vou colocar o bolinho, assim. E você vai ajeitando, olha como vai ficando bonitinho. Bem simples, bem bonito, tá? Ó. Então, pessoal, ajeita aqui, ajeita daqui, ajeita dali, tá? Que eu vou colocar o iogurte. E aqui eu vou tirar o café e vou botar aqui do lado do iogurte aqui, ó. E aí você vai encaixando certinho, olha como fica lindo. Olha, gente. Vai se organizando e vai fazendo, ó. Lindo, né? Pronto, gente. É basicamente isso, tá? Ó. É basicamente isso. Então, pessoal, é assim que fica a nossa cestinha, tá? De café da manhã. É simples, delicada, mas olha, gente, que amor, né? Seria muito legal ganhar, assim, o dia das mães, bem interessante, né? Porque daí não precisa ter aquela cesta, que é um pouquinho mais caro também. Isso aqui já é mais baratinho, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica embrulhadinha, tá bom? Aí eu tenho esse pacote aqui, tá? Eu vou colocar dentro desse pacote e já mostro pra vocês. Então, pessoal, ó. Eu já coloquei aqui o nosso saco transparente, tá? E já coloquei também um laço bem lindo, ó. E já tá pronto aqui pra presentear. Olha, gente, como fica fofa essa cesta, né? Olha só que linda. Eu tô apaixonada por essa cesta, gente. Se você for comprar uma cesta dessa, ela é bem cara, né? Eu acho que vocês sabem que sai bem caro. Eu já vi aqui na minha cidade. É muito caro uma cestinha dessa. Então, fazer em casa, a gente acaba economizando um pouco, né? Então, pessoal, gostaram? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa cestinha. Eu achei tão delicada e linda. Coloca aqui nos comentários o que você achou. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.